Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Moisés Santos, fundador da Marketing Digital Efetivo e dos treinamentos Ninjas Afiliados, E-mails que Vendem e Faculdade do Dinheiro. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer uma dica fantástica para todos os afiliados que estão iniciando nesse mundo fantástico, que é o Marketing Digital. Bom, muitos afiliados têm dúvida. Ah, eu estou começando agora. Eu devo começar promovendo um produto mais alto, um produto caro ou um produto barato. E nesse vídeo é sobre isso que eu quero falar. Sobre qual o tipo de produto você deve começar a promover. Bom, se nós formos olhar pelo lado de trabalho, nós vamos ver que vai dar praticamente o mesmo trabalho. Você promover um produto barato e promover um produto caro. O trabalho para promover ambos será o mesmo, com a diferença de que se você fizer uma venda do produto caro, a sua comissão vai ser alta. Se você fizer a venda de um produto barato, a sua comissão vai ser baixa. Eu já promovi produtos pelo fato de eu ser parceiro de alguns empreendedores. E para dar uma força para eles, eu acabei promovendo alguns treinamentos. Treinamentos no valor de R$ 49, R$ 47. Já vendi treinamento até de R$ 27, só pelo fato de dar uma força mesmo para o meu companheiro. Só que você vai ver que no final das contas, que você faz dezenas de vendas do produto, mas quando você vai olhar o valor que você ganhou, é um valor muito pequeno. Então, compensa mais você vender um produto que tenha um valor mais alto, porque se você fizer uma única venda, você já tem uma comissão bem alta. Qual é o problema? O problema é que para você vender um produto com um valor mais alto, claro que vai dar um pouco mais de trabalho. Você vai ter que pegar o público alto certo, que tenha dinheiro para investir naquele produto. As vantagens de você iniciar com um produto baixo, de valor baixo, é que você vai ter mais facilidade para fazer a venda. E isso vai te dar uma motivação a mais. Então, por este lado, é melhor você iniciar com um produto mais barato, que é para você ver que realmente funciona, que é possível. Quando você faz as suas primeiras vendas, que você vê que realmente aquilo ali está funcionando, você vai ver quais são as estratégias que você está utilizando e que está te dando esse retorno. Aí você começa agora a implementar essa estratégia para promover um produto mais alto e você vai ver que as vendas, quando elas começarem a acontecer no produto mais alto, você vai ter já um resultado bem expressivo. Se você vende três cursos no valor de R$500, você ganha R$750 vendendo esses três produtos. Para quem está começando, isso já é um valor bem expressivo. Por quê? Porque é quase o valor de um salário, onde as pessoas vão trabalhar o ano inteiro, vai ter que acordar cedo, sair de casa, pegar um ônibus ou um metrô lotado e ir para o seu trabalho. E muitas das vezes, lá no trabalho, ainda enfrentar muita pressão do patrão, dos próprios companheiros de trabalho, para ganhar quase R$900. E você ir fazendo três vendas de um produto de R$500, você já ganhou quase um salário. Então, fica aí a minha dica para você. Se você quer começar a vender os seus primeiros produtos, é melhor você iniciar vendendo um produto mais barato para você testar e ver que realmente isso funciona, que o mercado é um mercado muito lucrativo que dá para você realmente ganhar dinheiro. E aí depois você começa implementando outros produtos mais caros. Em um outro vídeo aqui no canal, eu falei sobre os dois tipos de produto que você tem que ter, que é o produto mais barato e o produto mais caro. Nem todo mundo vai poder comprar o produto mais caro, então vai comprar o mais barato. E tem pessoas que vão comprar o mais barato, vão gostar e depois vão comprar o mais caro porque já teve confiança no produto mais barato. Então, esse vídeo de hoje era uma dica rápida para você ter uma ideia de por onde começar. Então, começa com o produto mais barato e depois você vai dando continuidade com o produto mais caro. E dessa forma você vai ver que os resultados vão chegando paulatinamente. Então, era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa por baixo desse vídeo o seu comentário. Clique em gostei, compartilhe nas redes sociais e não se esqueça de se cadastrar aqui no canal para receber todas as atualizações, todos os vídeos novos que nós estamos publicando quase que diariamente. Então, forte abraço e aqui é o Moisés Santos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto